3. 4. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 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 16. Este é o gostoso e o gostoso e a boa boa ideia O gostoso E aí dê uma dieta Eu vou me dar uma dieta Isso é um desafio É o que ela estava Eu acho que ela vai fazer um desafio E aí agora vai fazer um desafio Mesmo assim e vamos ver com a gente e aqui você falou um nome que ele estava colocando como tivemos aqui e aqui você colocou aqui e aqui está aqui e aqui está vem aqui é o que é? é o que é? é o que é o que é? é que é o que é que é? Vamos fazer uma sua boa boa, você não está a sua? Então, não estamos aqui hoje. Aqui, ela não está a ver. Nós estamos aqui agora. Okay, um dia depois. Bom dia hoje, irmã. Como é que você esta? Aqui, eu vou pedir a sua mão. Aqui, eu vou pedir a mão na mão. O que vai? Na mão na mão. Não está na mão. Estou aqui? Aqui, vamos fazer alguma noite. Aqui, eu vou pedir a mão. Aqui, está aqui. Muito obrigado. por que eu acho, o que eu quero dizer é um monte de grame, eu quero dizer que há grame, e isto eu quero dizer que é um monte de grame, E aí Então, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.